Fala você que acompanha o canal Riff, tudo bom? Hoje é terça-feira, dia de três bandas para quem curte Guns N' Roses. Hoje o tema é Guns N' Roses, alguns de vocês pediram em vídeos passados para a gente falar sobre Guns, que é uma banda que a gente ama demais e falar sobre Guns é um prazer indicar aqui três sugestões de bandas um pouco mais novas, afinal o Guns já é uma banda de 85, já é veteraníssima, lançamento do Guns é coisa rara, o Chinese Democracy de 2008, lá se vão bons anos, estamos em 2021, olha quanto tempo já foi o Chinese, e olha que para o Chinese sair já tinha passado 15 anos desde o Spaghetti Incident de 93, que era um álbum até de covers, então tem pouco material sobre o Guns, então vale a pena conhecer bandas parecidas, não estou falando de bandas que querem suar como caricatas, mas opções de bandas de hard rock, de glam, que passam ali uma vibe daquela cena de LA, de Los Angeles, com aquele vocal rasgado do Axel, com aquele solo de guitarra do Slash, é aquele somzão que a gente tanto gosta aqui no Brasil, o Brasil tanto gosta, tanto quer que já vieram várias e várias vezes aqui para festivais e tudo mais, viriam até no ano passado no Lollapalooza, não rolou esse ano, não sei se vai rolar, bota nos comentários o que você acha, mas antes disso, peço humildemente, deixa aqui o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, recomenda o riff para alguém que você sabe que gosta de Guns e Roses, manda lá, manda no zap, manda no grupo, dá uma olhada nos links da descrição e considere se tornar membro do canal riff para ganhar vantagens, vantagens e sorteios que tem, ajudar o canal, participar do grupo de bate-papo, entre outras vantagens a mais, tá bom? Fica o convite para você. A primeira banda que eu separei aqui se chama Santa Cruz, foi formada na Finlândia, em Helsinki, em 2007, aliás, a cena nórdica é bem interessante, tem bandas de hard rock como a Crash Diet, que já veio para o Brasil algumas vezes, formada ali em 2000, é uma banda da Suécia, enfim, então eu estou ali entre os países nórdicos, e o que acontece? O Santa Cruz lançou o primeiro álbum em 2013, que é o Scream for Adrenaline, e esse álbum, os dois primeiros, eu acho que tem uma pegada muito mais hard do que os dois últimos, lançaram em 2013, Scream for Adrenaline, Santa Cruz, homônimo, em 2015, Bad Blood Rising, em 2017, e Catarsis, em 2019. Na última sexta-feira, eles lançaram Moon Child, um clipe com um single, enfim, uma música, em homenagem também ao Alex Lairo, o conterrâneo, e que trabalhou junto com o Art Cruz, que é o vocalista, o único membro remanescente do Santa Cruz, então tem uma sonoridade que já mudou, os fãs até falam, essa já é uma banda solo do Art Cruz, já não é aquela essência do passado, realmente a sonoridade mudou, mas é legal registrar essa parceria, essa homenagem que rolou no clipe ao Alex Lairo, que faleceu recentemente, agora, dois meses atrás, e que, enfim, deixou um grande legado, que era o vocalista do Children of Borda, um guitarrista, o que acontece? Eles tinham feito uma banda em 2013, ali no início, o iniciozão do Santa Cruz, chamada The Local Band, que fizeram cover de Motley Crue, Skid Row, várias bandas ali da cena norte-americana, então é uma banda que não é norte-americana, mas que soa como, principalmente, nos dois primeiros álbuns, e eu recomendo I'm in height, do primeiro álbum. A segunda banda se chama Bloody Hills, é uma banda da Letônia, você conhece alguma coisa sobre a Letônia? Eu não conheço nada, nunca tinha ouvido nenhuma banda da Letônia, no entanto, fiquei muito interessado, acho muito promissor o som deles, que é uma banda que se formou em 2011, lançou um EP em 2014, e para valer mesmo, dois álbuns, um álbum full mesmo, em 2017 lançaram o Through Mystery, que é um álbum que foi lançado como independente, e agora com gravador em 2020, em julho de 2020, ou seja, numa época já de pandemia, não puderam desfrutar shows, porque é uma banda que eu acho que funcionaria bem para festivais, não tiveram esse prazer ainda, mas lançaram o Ignite the Sky, e eu recomendo justamente a faixa título, que tem um clipe que é gravado com cenas de festival, ah, cara, que azar, né, os caras fazem isso durante a pandemia, não puderam desfrutar, eu acho que o Hard Rock, ele pede por isso, pela grandiosidade, e geralmente é muito bem recebido, em climas de festivais, muita gente aponta essa banda, como uma banda ali promissora no ramo, ainda são muito novos, com carreira nova, mas que tem, acho que, aquela chama acesa ali dentro, sem soar necessariamente cover, com alguma personalidade, vale a pena conferir, então minha recomendação é Ignite the Sky. Ó, e antes de ir para a primeira banda, eu quero lembrar duas coisas, o Canal Reef tem conteúdo de segunda a sexta, vídeos inéditos aqui no YouTube, então fica de olho, tem sempre coisa boa, e quem é membro ainda recebe vídeos extras, então clica no clube de membros aqui, dá essa moralzinha, e a gente ainda libera vídeos só para membros, e são vídeos no plural, tem um monte. Ó, e vamos para a primeira banda, e antes de mais nada, também peço mais uma coisinha, coloca aqui nos comentários, quais bandas você recomendaria, caso estivesse aqui no meu lugar, porque isso aqui não é uma lista definitiva, tem a playlist aqui na descrição, ouve a playlist, curte essas bandas, mas coloca aqui quais outras bandas, para quem vier depois de assistir o vídeo, e dá uma olhada aqui nos comentários, e dizer quais bandas curtiu aqui, com essa vibe de Guns N' Roses, eu tenho certeza que você também tem uma banda, para me recomendar, mas vou te recomendar uma aqui, Steel Panther, eles não são exatamente novatos, mas ele tinha que colocar, eles quer formar a banda em 2000, ali em Los Angeles, ou seja, ali no olho do furacão, onde tudo aconteceu, ali da cena Hard Rock, que acontece, com um tom satírico enorme, é como se eles fossem, praticamente, o Massacration, do Hard Rock, né, norte-americano, e quando eu falo Massacration, eu falo com todo respeito, que eu adoro Massacration, faria até o desafio do segundo Massacration, lembrando que o desafio do Guns, já rolou, agora do Steel Panther, não rolou, e é uma banda que eu já tive o prazer, de ver ao vivo, e eles agitam muito o público, tenho certeza, que seriam muito bem recebidos aqui, mas agora, só dar um toque, se você for ler as letras dele, recomendo que leia as letras, as leia, se você tiver mais de 18 anos, porque é uma baixaria, né, é uma banda que tem ali, o politicamente incorreto, correndo ali nas veias, tem, é politicamente corretíssimo, mas, é divertidíssimo, porque eles pegam, num tom irônico, sarcástico, a essência ali, do que era, a vida cantada, pelos cantores de Hard Rock, dos anos 80, vivendo no limite, né, então, o Guns viveu muito, né, nessa vida extrema, eles cantam, o Steel Panther canta isso, de uma forma, mais descontraída, mas também levando ali, a vida, ao extremo, tenho certeza que as festas pós-show, do Steel Panther, são muito, muito animadas, isso no meio de roupas, com temas de oncinha, e tudo mais, e se for para recomendar, uma música de seus vários álbuns, eles tem ali, para valer mesmo, 2009, Feel the Steel, Bows Altos, 2011, o All You Can Eat, 2014, Lower The Bar, 2017, se fosse pegar um ali, uma banda que foi, até, sondada ali, pelo Grammy, como melhor banda de comédia, em 2000, não chegou a ser indicada não, mas poderia ter sido indicada, hoje em dia, é vista como algo sério, algo definitivo, algo que não está ali, só para fazer piada, se for recomendar uma musiquinha, ai meu Deus, que difícil, podia ser Death to Albert Mantle, pegava do início, Eyes of a Panther, Riff volta amanhã, vídeo de segunda a sexta, como eu já falei, e a gente se vê, a gente se vê a qualquer lugar, nas redes sociais, se inscreve lá, beijo, e aí e aí